E salve rapaziada, hoje eu venho aqui apresentar, essa marca aqui já foi apresentada pelo terrante né, mas eu consegui as minhas, essa daqui eu não vou ficar não, essa daqui vai pro grupo lá, as rifinhas, mas essas aqui vão ser as que vão pra minha coleção de carrinhos pretos, mas vou abrir essa daqui também, que foi um presente do Davidson, obrigado Davidson, tamo junto meu brother, que vai pra minha coleção de carrinhos pretos, mas só que uma outra sessão de carrinhos pretos, que isso aqui é um carro mais pra corrida e tal, então vou fazer uma sessão especial pra alguns carrinhos pretos que eu tenho, fechou? Então não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, daquela força de sempre que vocês são demais, fechou? O grupo do WhatsApp vai estar aí, o pessoal conversa um pouquinho lá, faz umas rifas, um lilão e é isso, fechou? Bora ver esse vídeo Vamos lá, coleçãozinha nova, esses aqui eu não vou abrir, vou deixar aqui atrás, vou abrir essas, então vamos começar Vamos ver se esses carrinhos estão tão bonitos, igual eu estou imaginando, eu tô achando que é até bonito, cara, pelo preço que eles estão sendo vendidos Ele é bem levinho, na real, viu? Pneuzinho de borracha É, olhando assim pela câmera O design da roda não é das melhores não Mas ainda curti Pelo preço Vale a pena pra caramba Talvez fazer alguns detalhamentos Eu vi uns vídeos de um pessoal fazendo uns detalhamentos Nos faróis e tal Olha a parte de baixo aqui, não é lisa E pra customizar é até bem melhor, tá vendo? Com os negocinhos só pra tirar, não é rebite, né? Eu curti Pra uma miniatura que não tá tão cara assim Pelo menos se você achar em gondola Eu acho que assim até uns 35, sei lá 40 conto Sei lá, acho que ainda Ainda tenho minhas dúvidas Mas não estou estipulando o preço de ninguém, beleza, pessoal? É uma coisa minha Cada um tem o seu Cada um vai estipular o preço que acha que deve pagar Que tá de boa com o seu bolso Lembrando que Cada um vai comprar Com o seu próprio dinheiro Então Não tenho por que ficar reclamando Pô, cara Na real, acho que eu curti mais esse do que o Opala, hein? A parte de baixo Olha essa frente Que bonito Deixa eu pegar o Opala Vamos ver A frente desse aqui Parece O Opala Parece que tá bem mais detalhado E aí, Thiago? Provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo Você falou que não gostou do Opala Porque não tem muito detalhamento, né? Mas falar pra você, cara Eu acho que eu tô gostando bastante do Opala, hein? O ruim é que é a mesma roda, né? As rodinhas são as mesmas Colocar pra cá Tirar isso aqui Isso aqui fica pra lá Deixa isso aqui Agora Vamos ser o presente do Davidson, cara Você tá maluco Essa miniatura aqui parece ser muito linda, cara Não sei quanto que tá valendo hoje Mas eu lembro que na época que As primeiras vezes que eu vi essa marca aqui, ó Poster Cars Acho que eu vi a 50 40 60 Depende muito do modelo Eu nem sei se ainda tá fazendo essa marca aqui Ainda tá fazendo Então Não vou falar sobre preços Porque realmente Eu não sei Mas É uma miniatura muito bonita Agora vamos ver Fora da caixinha, né? Vamos ver Ó Tá bem bonita, cara Isso aqui é o que? É um Pagani? Não é Bugatti? Caraca Olha lá dentro, mano Detalhamento de dentro Dos banquinhos Nossa Bem bonita mesmo Caraca Isso aqui me surpreendeu Pelo preço que eu vi vendendo Há uns tempos atrás Realmente me surpreendeu As rodas também As rodas também estão bem bonitas Vocês estão vendo uma criança chorando? Não sei se o meu celular capita todos esses áudios não Mas ela tá linda demais Por enquanto Essa daqui não vai pra minha coleção ainda Lá no expositor Porque eu realmente não tenho mais espaço E essa aqui vai fazer uma Exclusiva com Umas outras miniaturas que eu tenho aqui Meio que carros esportivos Que eu vou colocar meio que junto Mas realmente me surpreendeu De verdade Vou pegar pra mostrar Um pouquinho mais de perto pra vocês Pra vocês verem Mas de perto não Já mostrei bastante de perto, né? Olha lá dentro Que bonito Tá bem bonita Nossa, o disco de freio também Olha que da hora Tá linda demais Essa miniatura Tá linda demais Essa miniatura Obrigadão, Davidson Por esse presentaço Mas e aí, pessoal Qual das duas vocês gostaram mais? O Impala Ou Opala Falar pra você? Ó O meu sangue de brasileira Fala muito sobre esse daqui, ó Gosto muito Mas Estou Ligeiramente tentado A achar essa daqui A mais bonita do que essa Só ligeiramente Talvez essa rodinha Não combine com esse modelo de carro Talvez Talvez essa roda Combine mais com O Opala mesmo Mas Pra mim Eu acho que ainda Vou ficar com essa Me digam aí O que vocês acham E lógico Não tem como, né? Comparar com essa daqui Eu ia meio que fazer uma comparação Mas não tem como Comparar Isso daqui é tipo Mainline Isso daqui é premium já Não tem comparação Esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado É... Como que é o nome da marca mesmo? É... Nem sei qual que é a marca CKS CKS Vamos ver o que eles vão fazer, né? Se eles vão lançar mais Segundo o T-Hunted Acho que é assim que fala T-Hunted Eles vão lançar mais aí, ó Vamos ver Será que tá surgindo mais uma Marquinha aí de Miniaturas brasileiras? Porque eu acho que CKS é brasileira, né? Não sei Quem sabe Não se esqueça de se inscrever Comentar, compartilhar Dá aquela força de sempre Link do grupo vai estar aí E... Essa daqui Não sei se vai tá ainda no... Nas rifinhas lá, mas... Entre lá no grupo, fechou? Falou!